Música Oi gente, meus amigos Que bom, porque logo, logo a gente vai cair Música Eu só quero um amor Que irá pra mim o meu sofrer Música Eu só quero um amor Que irá pra mim o meu sofrer Música Música Foi Deus que fez o amor Que irá pra mim o meu sofrer Música 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 Música